Até a sentada. Quando ele for, vai sair, Galo. Quando ele for, vai sair. Eu pensei que era um rato. Ô, senhora. Quando você vai parar, eu vou parar. Ele vai sair, vai ficar bom. Tá batendo do meu pé, Pedro? Não. Tá, que eu tô sentindo. Foi a cadeira de roda. Olha a cadeira de balanço. Essa tá no meu colo. Ela foi para a rua, senhora. É a rua enche de gente. É isso. Pelo amor, eu ia ganhar hipócrita. Pelo amor, eu ia ganhar hipócrita. Pelo amor, eu ia ganhar hipócrita. Oi. Uh, ela não tem nem medo. Tá. Tá bem sozinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Veja o pego mesmo. Vem cá. Vem cá. Bebejinho. Estou no pé. Parece um bebê. Nem. Hummm. Rapaz. Isso aí foi a mesada de Maria toda. É... 3 mil. 3 mil. pra 10 meses aí eu vou pagar mas valeu pena porque ela não ia pegar peso aí ela falou pra 10 meses mas valeu pena é, como é que eu ia passá-la agora? é, pra dar e aqui quando quando tiver um carro, dá pra botar um carro, um carro grande é Deus tá preparando já eu creio vem, Vica partida agora